Tão o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano louco, Lacoste, Série Paris Na cara a rubi, deixou os menopaloso Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na pista voando baixou, de R1200 Tô uma louca visionário, que já cumpriram a pena Hoje o bonde ostenta e deixa a família bem Põe então essa casa porque eu contei só de cem bem Lacamos camarote, só cola aliado Desce os combos de siroque, que eu vou passar o clonador E no dia seguinte, ressaca do caralho Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Hoje os pretinhos tá rei, no cavalão da Yamaha De Lacoste me trajei pra dar um jet na quebrada As amantes no conflito, brigando pelos bandido Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Lutando o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano louco, Lacoste, Série Paris Na cara a Rubi, deixou os menopaloso Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na pista voando baixou, de R1200 Uma louca visionário, que já cumpriram a pena Hoje o bonde ostenta e deixa a família bem Bantam essa casa porque eu contei só de cem, vem Lacramos camarote, só cola aliado Desce os combos de ciroque, que eu vou passar o clonador E no dia seguinte, ressaca do caralho Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Tamo indo pra baixada, é só bandido milionário Hoje os pretinhos tá rei no cabalão da Yamaha De Lacoste me trajei pra tal gente na quebrada As amantes no conflito, brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso, não Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso, não Olha o carro passou Eu não quero compromisso Tudo isso, né? Agora eu quero